Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem eu falo é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, eu sei, cara. Eu também não aguento mais camuflagem. Vídeo de camuflagem, não sei o quê. Já tô acabando, tá? Já tô terminando. Essa semana agora eu termino as assaltos. Provavelmente termino as bazucas. Então, eu vou conseguir trazer vídeos normais. Mas, cara, eu não terminei de mostrar pra vocês todas as armas gold e platina. Que é uma coisa que eu quero fazer aqui no canal. Pra vocês verem se vale a pena ou não. Porque, sei lá, esse jogo tá muito difícil de pegar. E se você quer uma arma específica, talvez ela não vale muito a pena. Entendeu? Então, por isso eu tô fazendo essa série de vídeos aqui. Mas, então, vamos lá. Mostrar todas as shots de uns gold. Cara, essa daqui... Achei bonita, viu? Achei bem bonita. Esse mapa é ótimo pra ver as camuflagens. Tem uma luz muito boa. Provavelmente vocês já viram a 725, né? Muita gente tá usando ela gold. Mas essa daqui eu não vi ninguém ainda, não. Usar essa bagaça gold. Vamos ver a segunda agora. A segunda não é lá essas coisas, mas é uma boa doze. Eu não acho ela tão boa que nem essa daqui e a 725. Mas tem quem goste, né? Tem quem goste. Então... Deixa eu ir na missão suicida aqui. Aí. Bora mostrar essa segunda aqui pra vocês. Nossa senhora! Caraca, ficou estilosinha, hein? Que isso, cara. Gostei dos detalhes pretos. Não acho que ficou, assim... Extremamente preto, igual outras armas. Tem umas armas que ficaram muito, muito pretas. E aí não dá muito certo, não. Cara, gostei dessa daqui. 725 vocês já viram, mas vou mostrar de novo. Eu já fiz um vídeo mostrando ela. Mas... Olha isso. Mano, isso daqui, cara. Eu sei que vocês odeiam essa arma, mas, véi... Eu acho ela foda pra caralho. Por mais que seja a arma mais apelona e que dê muita raiva, ela é bonita, mano. Ela é estilosa demais. Muito estilosa essa arma aqui. Eu vou até mais uma vida com ela. Só de zoas. Nossa, véi. Olha, se você gosta dessa arma, eu acho que vale a pena, viu? Porque realmente ficou muito bonita. Muito, muito bonita mesmo. Vou dar uma olhada na última agora. A última eu não cheguei a ver ainda. Não sei como é que ela tá. Eita! Caraca, ficou muito... Nossa! Ela tá com um brilho, assim. Parece que até brilha mais que as outras. Eu não sei porquê tem umas armas que ficam muito diferentes. Nossa senhora! Véi, todas as doze estão bonitas. Todas estão bonitas. Essa aqui tá muito bonita. Eu gosto mais da 725 e da primeira. Que eu não lembro o nome dela. Eu acho elas mais bonitas. Mas essa daqui também tá insana. Pena que essa doze é horrível. Essa doze aqui é uma bosta. Não recomendo que vocês jogarem com ela. Sério, eu não sei se você esteja no hardcore. No hardcore ela joga bem. Que é o modo que eu tô agora, né? Mas no core, véi. É uns 25 tiros pra matar um cara. Não é bom. Ainda mais se você estiver acostumado a jogar com as outras que matam de mais longe. Essa aqui só mata de muito perto. Então, sério. Não recomendo essa doze aqui não. Mas, cara. Esse era o vídeo de hoje. Era um vídeo bem rápido. Bem simples. Só mostrando as camuflagens pra vocês mesmo. Pra vocês decidirem se vale a pena ou não pegar, beleza? Eu já fiz um vídeo mostrando todas as shotguns platina. Então, dá uma pesquisada aí se você quiser ver se vale a pena ou não. E eu vou trazer essa semana as assaltes gold e platina, beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.